Olá seja bem-vindo nesse vídeo você vai aprender existe um procedimento a ser realizado antes de descartar ou vender o seu computador antigo computador ou notebook não basta só formatar e reinstalar o sistema operacional acreditando que as suas informações estão salvas de pessoas existem diversas ferramentas na internet principalmente as ferramentas forenses e consegue ainda recuperar suas informações mesmo que você tenha formatado o seu computador e reinstalado o sistema operacional eu sou Rony Médici e no vídeo de hoje eu venho responder a uma interação de um seguidor lá do seu Instagram mas antes você ainda não é inscrito no meu canal inscreva-se assim você vai ficar por dentro de todos os novos vídeos que eu posto no canal e aumentando ainda mais o seu conhecimento dentro da segurança da informação e critique de sua sugestão elogios faça os questionamentos comentários do vídeo voltar sempre com a disposição de estar sempre ajudando a todos vocês agora a questão de hoje é a seguinte o usuário ele vendeu o seu computador seu notebook e queria saber se por ter formatado e instalado novamente o Windows e vendido o seu notebook se as informações dele estavam seguras o que que acontece existe um procedimento nós temos que sempre estar atentos não necessariamente as informações estão seguras por mais que você delete por mais que você formate o seu computador nós temos que entender como é que o funcionamento do sistema de arquivos no Windows então vamos conhecer dentro do sistema operacional Windows por exemplo como ele funciona podemos comparar como um livro o sistema operacional quando você formata não tem nenhuma informação ainda gravada pessoal sua vídeos arquivos documentos imagens planilhas enfim só tem o sistema os arquivos do sistema operacional o usuário ao longo do tempo vai adicionando novas informações o Windows vai catalogando e armazenando as informações nas pastas que o usuário escolhe isso daí é igual a um livro o livro que acontece o escritor vai escrevendo o seu livro vai a partir do sumário com a divisão dos capítulos e cada capítulo está numa página específica então o escritor para saber para dar continuidade ou gravar algum texto no capítulo específico que ele está produzindo o livro ele se baseia pelo sumário onde já tem já a paginação dos capítulos que ele já escreveu e o capítulo que está escrevendo isso a gente chama aí de indexação no nosso sistema operacional nós temos uma tabela e uma tabela de indexação de arquivos Windows como é que descobre que sua pasta vídeos contém os seus vídeos como é que ele sabe que na pasta de suas imagens estão suas fotos e pelo nome das fotos ele tem lá uma tabela em que ele indexa assim como um livro então sumário a grosso modo ou no Windows todas as informações você vai gravando vai alimentando essa tabela como se fosse o sumário de um livro quando você formata o seu computador você está apagando essa tabela de indexação de arquivos com isso após a instalação do novo do sistema operacional que você acabou de formatar é como se não tivesse nenhuma informação dentro do seu HD não é verdade pegue por exemplo a referência do livro o livro ele tem o sumário que é a indexação de todos os capítulos escritos do conteúdo do seu livro em cada capítulo está na sua respectiva página de início daquele capítulo vamos pensar que é no livro para fazer o mesmo comparativo da formatação do sistema operacional você bastaria arrancar a página do sumário do livro um livro sem sumário é um livro sem conteúdo não simplesmente você não sabe como chegar diretamente ao capítulo mas como é que você faz para ter acesso essas informações do livro você vai folhear página por página até o capítulo que você deseja assinando o sistema para acionar o Windows como se formata o Windows instala ele novamente à primeira vista o usuário leigo pode achar que as informações não existe nenhuma informação do usuário ali dentro na verdade as informações ainda estão contidas dentro do HD e aí você ao longo do tempo vai colocando novos arquivos dentro do seu sistema operacional recém instalado e aí então as informações que antes continham no HD elas vão sendo sobrescritas se pessoas mal intencionadas pegaram o seu computador ou seu notebook no seu HD mesmo que você achando que está seguro e ninguém vai ter mais acesso porque você formatou o computador HD e reenstalou seu operacional existem ferramentas forenses na internet algumas gratuitas e outras pagas e consegue recuperar todas as informações que contém no computador no HD então você precisa realizar um procedimento para evitar esse tipo de situação é o que a gente chama de esterilização de mídia é o famoso wipe vou deixar na descrição do vídeo algumas ferramentas para você poder seguir o procedimento de esterilização de mídia o que isso quer dizer wipe é você pegar e sobrescrever na mesma no mesmo endereçamento do HD várias vezes para evitar que as pessoas consiga utilizando ferramentas recuperar as informações levando em comparação para o livro para aquelas pessoas que achou que ficou meio difícil de entender no sistema operacional é como se você no livro arrancasse a página do sumário do livro é o novo sistema operacional um livro sem sumário mas as informações estão contidas ainda no livro se você folhear página por página você vai ter acesso ao conteúdo assim como se no Windows você usasse ferramentas forenses que vão analisar ignorando essa tabela de arquivos do Windows eles vão vasculhar cada cantinho do HD em busca de informação assim também no livro então para evitar que o conteúdo continue ainda no livro é como se você rabiscasse cada parágrafo cada linha de letra da página do seu livro e vai chegar um momento em que você vai rabiscar tanto escrever tanto por cima das letras do livro e vai ficar impossível de ler as informações do livro de todas as páginas de em todos os capítulos então esse é o procedimento e tem que ser realizado antes de você descartar um equipamento antigo principalmente agradeço ou você vai vender o seu computador seu notebook fazendo o procedimento de UI estabilização dos dados da mídia física de armazenamento aí sim você terá uma segurança e evitará que pessoas mal intencionadas consigam ter acesso às suas informações sigilosas pessoais então eu sugiro antes de você descartar qualquer HD antigo ou vender um equipamento usado você faça a esterilização da mídia de armazenamento pelo processo de wipe ou até mesmo para aqueles que quiserem comprar um HD mesmo com menos capacidade de armazenamento mas que coloque ele do zero aquele HD que nunca foi usado e deixe o seu HD antigo com você guardado de sua posse que aí você vai ter a certeza e ninguém vai conseguir ter acesso às suas informações espero que tenha ajudado divulga esse vídeo para todas as pessoas o maior alcance mais pessoas vão ter conhecimento sobre o assunto espero você até o próximo vídeo e aí